Olá, eu sou Edmilson Souza, secretário nacional de cultura do Partido dos Trabalhadores. Estou aqui para conversar com você, pré-candidato, pré-candidata, nestas eleições de 2012. Nosso assunto é sobre cultura. Não pode faltar no programa de governo da sua cidade o tema da cultura e a pauta da cultura. Você que é pré-candidato a vereador também tem que constar no seu plano de mandato, nas suas propostas, a área da cultura. Gostaria de dizer para vocês aqui que nós temos hoje o governo federal incentivando com diversos programas, em diversas frentes, que a cultura desse país se desenvolva. E na sua cidade você poderá também participar deste movimento, que é um movimento de colocar a cultura no primeiro plano. As políticas estruturantes de cultura, através da criação de conselhos municipais de cultura, do plano municipal de cultura da sua cidade e dos fundos municipais. Isso é o CPF da cultura. É o conselho que ajuda a discutir, democratiza as relações com a sua cidade e faz com que as pessoas participem do debate da cultura. Através desta política você poderá trazer e aproximar a população para decidir, não só as políticas culturais, mas para decidir também os assuntos de outros temas que são políticas transversais. A cultura não está sozinha, ela não está isolada, ela está em parceria também com a educação. Você pode no programa, no plano de educação, também discutir a pauta da cultura, que também não está isolada de outros temas como saúde, como a questão da promoção da igualdade racial. Nós temos hoje um desafio, que é o desafio de colocar a cultura na pauta do país, na pauta do Brasil. Estas questões que eu estou dizendo aqui são questões fundamentais. Muitas vezes a gente vai imaginar que se nós tivermos uma cidade onde o transporte público vai bem, onde a saúde vai bem, onde a educação vai bem, mas se faltar cultura, vai faltar uma boa parte da gente conquistar aquilo que a gente quer, que é a cidadania plena. Então, neste momento, que é da discussão dos programas de governo, você que é pré-candidato, pré-candidata, tem um momento especial de fazer campanha também com a pauta da cultura. Uma cidade não é composta apenas de prédios, de viadutos, de ruas. A cidade também é composta de pessoas. Essas pessoas fazem arte, produzem arte. Na sua cidade não é diferente. Existem uma série de exemplos que você poderá levar para a sua campanha, que são experiências vitoriosas do governo federal, como o programa Cultura Viva e os Pontos de Cultura. É um programa que pode estar na sua pauta, nas suas propostas, nesta campanha de 2012. O programa Cultura Viva e os Pontos de Cultura estão espalhados pelo Brasil em várias cidades. Talvez na sua cidade tenha um, mas você pode entrar nesse debate para que tenham mais, para que tenha uma verdadeira rede de pontos de cultura. Na sua cidade deve ter muitos artistas, poetas, músicos, que estão esperando a sua proposta enquanto candidato, para poder definir o seu voto. Por isso a cultura não deve ficar fora das suas propostas, seja para o mandato legislativo, seja para a sua chegada à prefeitura da sua cidade. Esteja atento, nestas eleições de 2012, à força e o poder das redes sociais. São milhões de pessoas interligadas através da internet. A sua campanha não pode ficar fora disso. E aí entra a cultura mais uma vez. Lá você vai encontrar militantes, ativistas, pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho de convencimento, de uma proposta melhor, de uma cidade melhor, de uma cidade mais solidária, através deste debate nas redes sociais. Não podemos esquecer que foi a cultura digital e as redes sociais que fizeram a diferença na última campanha que elegeu a primeira mulher presidente do Brasil. A política municipal de patrimônio cultural pode parecer algo muito distante da sua realidade, do seu dia a dia, mas é ela que garante a nossa história, é ela que garante que o seu município vai construir o futuro com respeito àquele e aquelas que participaram da formação cultural da sua cidade. Então eu quero aqui desejar a todos uma boa campanha, uma boa campanha e uma campanha vitoriosa, mas uma campanha acima de tudo que tenha cultura também como foco.